Se vocês quiserem falar, a gente vai dentro da apresentação já pontuando algumas coisas que vocês acharem necessário também, certo? Tá bom, ótimo. Vocês falam, depois o doutor Patrick fala a partir da experiência que ele está acompanhando em São Paulo e mesmo da Frente Nacional, como é que ele vê a situação. É interessante porque é um ator externo e traz a experiência de São Paulo. E depois a gente passa para as perguntas, porque eu acho interessante a gente ouvir também, principalmente os gestores das LPIs, sobre a portaria. Tá. Doutor Alexandre, eu peço só um minuto que nós vamos tentar melhorar o nosso áudio. Está muito baixo para nós, certo? Eu vou ver aqui se nós conseguimos uma caixinha para acoplar. Tá bom. Tá. Tchau. 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 Eu acho válido a gente honrar todo mundo que já está aqui na sala, e se a gente conseguir fazer essa conexãozinha para melhorar o áudio, ok. Mas, enquanto isso, se a gente estiver sendo ouvido por vocês e nós ouvindo vocês mesmo, que um pouquinho baixo, dá para continuar, certo? Certo, doutor. Eu estou só ajustando aqui a minha câmera, mas eu acho que já dá para a gente começar. Vocês estão me vendo bem? Sim. Tá? Sim. Então, eu acho que é... Só um minuto. Tchau. 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 Doutor Alexandre, eu não escuto o senhor. Ok, doutora, podemos começar? Podemos, podemos sim. Vocês nos ouvem? Sim. Ok, deixa eu compartilhar. Então, formalmente, né? Então vamos começar. Vamos iniciar, pode iniciar. Posso iniciar. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Alexandre de Oliveira Alcântara, eu sou promotor da 15ª Promotoria de Fortaleza, que trabalha com direitos coletivos da pessoa idosa, com competência no município de Fortaleza. Inicialmente, quero fazer uma autodescrição. Eu sou um homem de 52 anos, pardo, tenho um... estou usando barba, já ficando branco, poucos cabelos, uso óculos, estou de terno, terno cinza, gravata vermelha, estou aqui no meu ambiente da Promotoria de Justiça. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença de todos, a presença das doutoras Patrícia Cunha da Silva e Ana Beatriz Ferreira Pinheiro, que são técnicas da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Queria agradecer também a presença do professor doutor Patrick Alexander, que é médico-geriatra, docente do Programa de Pós-Graduação de Pesquisa Clínica da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp. Queria agradecer a presença também de todos os representantes, gestores das ILPIs de Fortaleza, bem como dos conselhos, representantes do Conselho Municipal, do seu Juca Paiva, aqui presente, do Conselho Estadual. Queria também registrar a presença de vários atores com a questão de envelhecimento em Fortaleza e mesmo em outros estados. Nós temos colegas do Ministério Público do Pará, nós temos a Simone Fontenelle, que é presidente do Conselho Municipal Palmas, em Tocantins, ou seja, nós temos diversos atores que estão diretamente envolvidos com a questão do envelhecimento e da repercussão da pandemia para as pessoas que vivem em LPIs. Bem, essa videoconferência, ela se dá nos autos do procedimento número 9-2020, que trata exatamente da questão do acompanhamento por parte do poder público, do acompanhamento do Estado do Ceará, do município de Fortaleza, do acompanhamento das consequências da pandemia para a população idosa. Hoje nós vamos tratar especificamente da normatização de visitas e admissões de novos idosos nas instituições de longa permanência. Nós temos a portaria 1240, que é da Secretaria de Saúde, que trata todos os critérios, tanto de se proceder uma visita com segurança, assisti outro dia um treinamento da Frente Nacional de Fortalecimento das LPIs, e eles defendem que inclusive a visita virtual, ela seja a princípio, a primeira opção, e seja considerada como a mais segura, sendo a visita presencial tratada por eles como uma excepcionalidade diante da situação de perigo. E ontem eu estudei o último boletim epidemiológico da SES, o boletim número 53, que traz os dados até de 26 de novembro, o último, e nós temos já no estado do Ceará 9.563 óbitos, com 293.237 casos. E desses óbitos, 78,2% recaem sobre, infelizmente, pessoas de 60 anos ou mais. Ou seja, nós temos que realmente ter um cuidado redobrado, principalmente porque nós temos idosos em residências coletivas, em residências, ou seja, você tem aqui um público que tem realmente um agravamento da possibilidade de infecção muito séria. A taxa de mortalidade do estado do Ceará passou de 104,6 para 105,3 óbitos por 100 mil habitantes. É a taxa, segundo esse último boletim. A região de saúde de Fortaleza tem mais, tem o maior número de casos e óbitos, ou seja, são 123.865 casos, tem uma crescima aí de mais de 3%, segundo esse último boletim, e nós temos 5.950 mortes. Então, a região de saúde de Fortaleza é a região que está, as LPI's que nós temos a responsabilidade de cuidar. Então, são essas as minhas palavras iniciais, e eu já passo a palavra à doutora Tricília, à doutora Nambiatriz, para que exponha a posição da SESA e da portaria. Depois, nós teremos a participação do doutor Patrick, e por fim, nós abriremos para perguntas de todos os interessados. Eu agradeço mais uma vez, sem mais delongas, eu passo a palavra às técnicas da SESA. Bom dia. Meu nome é Ana Beatriz, sou assessora técnica da Secretaria da Saúde do estado do Ceará, e nós trabalhamos aqui na Coordenadoria de Gestão do Cuidado, e tivemos a solicitação em reunião no dia 30 de setembro, convocada pelo Ministério Público, a Secretaria da Saúde do estado, a SESA, ela ficou incumbida de elaborar esse protocolo de retorno, de visita a idosos em instituições de longa permanência, bem como o ingresso de novos idosos a essas instituições, certo? Então, eu vou só passar para a colega se apresentar, e a gente dá início à apresentação dessa portaria. A 1240, já mencionada pelo doutor Alexandre. Bom dia. Eu me chamo Priscila Cunha, sou enfermeira, trabalho na Secretaria da Saúde do estado do Ceará também, faço parte da... Dá para ouvir? Vocês estão me ouvindo? Pronto. Juntamente com Beatriz, também faço parte do grupo da Coordenadoria de Gestão de Cuidados, e como a doutora Luciene não pôde estar presente, com a nossa coordenadora, nós ficamos à frente de estar participando da reunião para poder estar apresentando a portaria, que foi uma demanda já solicitada em outras reuniões que a gente já havia participado. Nós vamos aqui só iniciar o compartilhamento da tela da apresentação, tá certo? Vocês conseguem ver a apresentação? Sim, sim. Consegui compartilhar aqui. Elas conseguiram projetar. Lá foi. Vamos só pedir aqui para a gente mudar de sala. Nós vamos pedir um minutinho de vocês, só para a gente mudar de sala, porque no ambiente onde nós estamos não está muito bom, não está tendo qualidade, tá certo? Nosso retorno. Só um minuto. Vamos lá. Toma que dá uma ok, dá pó. Para ele poder fechar aqui. Lá na sala da Mália. E essa hoje é uma nozada. Vê aí. Vê aí. Vamos lá. Tchau. 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 Obrigado. 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 Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim. Sim, né? Pronto, a gente teve um problema na outra sala e a gente achou melhor ficar aqui mesmo. Então, como a gente já havia falado, foi uma demanda já gerada em outras reuniões, onde a gente estava participando. E aí, a gente está tendo a oportunidade de debater hoje sobre o protocolo para normatização de visitas e admissão de novos idosos. Instituição de longa permanência no estado do Ceará, que é a portaria número 1240. E aqui a gente vai explicar nosso fluxo, né? Como é que acontecem as normatizações. A gente faz parte da... A nossa coordenadoria está ligada à Secretaria Executiva de Políticas de Saúde, que é há séculos. A demanda chega para ela e aí é direcionada para a nossa coordenadoria de políticas em gestão de cuidados. E aí a gente inicia a elaboração de minutos de propostas, né? Daí a validação interna, onde a gente repassa para o secretário de saúde, a gente repassa para as superintendências, as regiões de saúde e as áreas técnicas, onde é que a gente consegue debater todas as nossas propostas. Depois da validação interna, é que a gente segue o fluxo e vai para a validação das áreas externas, né? Que são as outras secretarias. Dando início à portaria, sobre o primeiro ponto que a gente vai conversar é sobre o recebimento de visitas, né? Então, de acordo com o recebimento de visitas, a gente orientou, a gente faz algumas orientações, né? Que seja aberto, de acordo com os critérios epidemiológicos e as situações de saúde da região. Ou da região, do município, da instituição. Por que a gente pede que seja feita uma análise de epidemiologia? Porque de acordo com os números de casos, tantos confirmados ou até mesmo suspeitos, a gente já indica que seja feita a suspensão das visitas. Por quê? Às vezes acontece em uma determinada região estar com números de casos muito elevados e outras não. Então, assim, não vale a pena que todas as ILPIs suspendam as visitas. Apenas aquelas que têm uma análise epidemiológica local elevada. Orienta-se também a estabelecer cronograma com agendamento prévio. Por que o cronograma e o agendamento prévio? Porque de acordo com esse cronograma, se tem uma organização do serviço. De acordo com o que eu consigo agendar previamente as visitas, eu consigo ter o controle daquele fluxo de pessoas, né? Dentro daquela instituição, bem como eu também consigo controlar o quantitativo e saída. Avaliar as condições de saúde da pessoa idosa. Por que da pessoa idosa? Às vezes, aquele idoso não está bem naquele dia, não necessariamente com alguns sintomas. Mas também, se ele tiver algum sintoma de suspeita, a gente já suspende. Aí, se ele estiver bem, não tem por que não estar recebendo, né? O familiar, geralmente o recebimento de visitas é gerado diretamente dos familiares, também um visitante qualquer, né? Pode ser um amigo, alguém próximo que tenha interesse de estar realizando essa visita. Então, assim, é importante que seja feita essa avaliação. Por quê? Antes de realizar esse agendamento, que é o que a gente orienta, né? A gente orienta também que os visitantes, eles preencham alguns termos de responsabilidades, que ele vai ser gerado algumas perguntas, se ele teve contato, se ele tem algum sintoma, né? Ou se, de repente, tem algum, como é que se diz? Algum histórico de contato, né? Que contraindica essa visita. Nós colocamos como prioridade a visita aos idosos em cuidados paliativos, em situação de terminalidade, sofrimento psíquico e ou situação de risco à saúde, de acordo com a avaliação médica. Então, por que a gente colocou a prioridade a esses idosos? Porque muitas vezes a gente sabe que aquele idoso já não tem tanto tempo de vida, né? Ou então, ele está numa situação bem delicada. Ninguém sabe do que poderá acontecer. Então, assim, a pedidos mesmo, foi solicitado que a gente desse prioridade para esse tipo de condição, até mesmo para aquele idoso não estar tão só e a família tenha a oportunidade de estar visitando sem ter um... E dar um respaldo emocional. É, até conseguir ajudar ele, né? Uma forma de um contato com o familiar, com o ente querido. Nós solicitamos também que fosse designado um profissional para supervisionar e acompanhar essas visitas, né? E esse profissional, ele vai ser capacitado também para estar prestando orientação sobre os cuidados e medidas preventivas, né? Um profissional que vai ser treinado, capacitado, e ele vai estar acompanhando para evitar algumas... Como é que se diz? Algumas atitudes, algumas demandas que um familiar venha a se aproximar do idoso, algum contato, entrega de algum objeto que não seja higienizado. Então, assim, são algumas condutas que a gente teme e que geram risco para aquele idoso. Então, a pessoa supervisionando, ele pode intervir, né? Nesse momento, orientando sempre aqueles familiares, aquele... E gerando o máximo de segurança para aquele idoso. E aí, nós vamos falar o segundo ponto. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem estar conversando com a gente, a gente pode parar e debater no momento da apresentação, tá certo? Então, vamos lá para o segundo ponto. É da segurança sanitária. A gente foi falado sobre o cronograma de visita, justamente para a gente poder estar agendando esses horários. Através das visitas com horários agendados, é criado um cronograma de visita, gerando uma segurança maior, tanto para os idosos, funcionários e visitantes. A aferição à temperatura dos visitantes, mesmo a gente sabendo dos casos assintomáticos, isso gera uma segurança a mais aferir a temperatura do visitante. Porque muitas vezes, ele não tem nenhum quadro de sintoma, mas a temperatura já dá algum indicativo. a pessoa está febril, mas está descartando aquele sintoma. Então, assim, a gente acha importante, mesmo que existam os sintomas, existam as pessoas assintomáticas, a gente acha muito importante estar aferindo a temperatura do visitante. É orientado que o visitante, ele use máscara durante todo o tempo de visita. Então, a gente fez essa orientação, porque a gente sabe do uso dos dois lados da máscara, ele reduz muito a contaminação. O preenchimento dos termos de responsabilidade, que a gente vai estar até mostrando os anexos. Os termos de responsabilidade, a gente criou como uma forma de protopolo, né? Existe a ficha de identificação do visitante, ele vai assinar um termo de declaração, que ele foi orientado, e que ele está ciente do que pode fazer ali dentro daquela instituição, bem como ele está dizendo, declarando que não tem sintoma algum, que ele está apto para visitar a pessoa idosa, bem como ele também não teve contato nos últimos 14 dias com ninguém que apresentou sintomas ou que esteja com um caso positivo para a COVID. Achou-se importante também realizar uma triagem nos alimentos ou qualquer tipo de produtos de consumo ou embalagens, tudo que é trago para aquele idoso. Porque a gente sabe do risco nessa transição, né? Nessa embalagem, seja ela de plástico, seja ela de descartável, seja ela qual for, por quanto essa embalagem ela pode trazer algum risco para que... Sim, a gente pede que seja trago, o profissional da ILPI ele vai realizar todas as condutas de higienização e não vai dar diretamente aquele idoso. Vai se passar antes por um profissional realizar toda a higienização e só depois é entregue para aquele idoso. E a gente pede também que não seja compartilhado qualquer tipo de objeto, seja um celular, seja um... deixa eu te... um... como é que diz? um tablet, qualquer tipo, porque às vezes o familiar vem muito empolgado e vai fazer uma chamada de vídeo para outros ou então quer mostrar uma foto e acaba entregando e a gente pede que isso seja evitado. Até mesmo porque se não foi higienizado é um risco de contaminação para aquele idoso. Vale salientar que é importante desmarcar o espaço de visita com o distanciamento de pelo menos um metro e meio. Ah, mas eu não tenho uma área tão grande, né? Como é que eu vou fazer essa demarcação? Então, isso daí o gestor da ILPI ele tem que ter um bom senso. Se eu não tenho uma área muito grande então eu tenho que procurar uma área onde eu tenha no mínimo um metro e meio de distanciamento ou quem sabe até um metro, né? Porque a gente sabe que além do distanciamento a gente solicitou que seja utilizada a máscara de pelo visitante e também a gente vai perceber que o idoso também ele vai ele vai estar utilizando outro tipo de máscara. A face child, né? É. Continua que eu estou colocando a máscara. Bom, sobre a organização do ambiente a gente percebe que essas orientações elas na verdade parecem ser padrão para qualquer ambiente que receba idoso que receba uma pessoa portadora de necessidades especiais, né? Mas a gente dá ênfase nesse protocolo por causa do que é sabido. Evitar-se a transmissão da doença, né? Da COVID. Instalar na área externa lavatório ou uma pia com sabonete líquido papel toalha e lixeira com tampa e pedal. a gente especificou na área externa porque antes de o visitante adentrar aquele recinto sabonete líquido para que se evite sabão em sabonete em barra, né? Para que ele seja compartilhado com evitar que ele seja compartilhado com outras pessoas. Papel toalha também pelo mesmo motivo do sabonete para que seja usado e descartado. e a lixeira com tampa e pedal para que a pessoa não use das mãos para abrir aquela lixeira e o material ali colocado não fica exposto por isso ela tem tampa. Parece coisa óbvia mas a gente precisa enfatizar. Disponibilizar dispensadores de álcool em gel em lugar visível e de fácil acesso ao longo da instituição, né? não somente na entrada mas nos locais onde as pessoas permanecerão durante o tempo da visita fixar cartazes e avisos em locais de fácil acesso portas, banheiros, refeitório dentre outros locais a respeito dessas medidas de proteção porque o que eu vejo é que muitas vezes a gente entende que aquele assunto já está saturado mas que o tempo passa e a gente vai se habituando a não ter determinados cuidados então vai ser sempre muito importante enfatizar a educação em saúde é como em relação às arboviroses ao início de cada ano nas secretarias municipais de saúde e estadual a gente sempre dá ênfase àquele assunto porque parece que a população se habituou com aquela enfermidade com aquele vírus com aquele agravo e vai relaxando em relação aos cuidados então a educação em saúde ela precisa ser permanente sim elaborar cronograma de limpeza e desinfecção e checklist de higienização dos ambientes como eu já falei no início dessa lâmina são normas que devem ser padrão para uma instituição independente de vivermos tempo de pandemia manter banheiros limpos e abastecidos com papel higiênico sabonete líquido para higienização das mãos papel toalha e lixeiras com tampa acionadas por pedal instituir comissão ou então um responsável na instituição interna um responsável interno de prevenção ou designar alguma pessoa responsável como eu falei para supervisionar o cumprimento dessas normas e aprimorar os processos de melhoria porque a gente sabe que é necessário que se adquira aquele hábito e que tudo que não fazia parte do nosso dia a dia da nossa rotina precisa ser entre aspas supervisionado para que a pessoa lembre nós eu mesma no início dessa pandemia antes quando eu chegava em casa eu já colocava uma máscara no trinco da porta para que não tivesse perigo de eu sair de casa sem levar a máscara porque muitas vezes tinha acontecido de eu sair sem ela sobre comunicação e informação informar ao visitante que ao apresentar sintomas da doença covid-19 após a realização da visita deverá ser comunicada à instituição antes da visita ocorrer como foi dito pela colega pela Priscila é necessário que seja assinado um termo onde é declarado que a pessoa não apresenta quaisquer tipo de sintomas da doença da covid se após essa visita alguém algum dos visitantes aparecer com sintoma é necessário que seja feito seja dado esse retorno à instituição para que a instituição aumente sua vigilância né a gente vê que esse é um rastreamento epidemiológico mesmo como acontece com casos de sarampo quem vivenciou um surto de sarampo como nós vivenciamos em 2015 aqui no Ceará sabe do que eu estou dizendo vocês a maior parte das pessoas né a população trabalha diretamente com saúde até sofreu um pouco porque foi visitado muitas vezes para que fosse feito esse inquérito epidemiológico certo então esse é é algo isso é algo necessário para que a instituição fique em alerta para o surgimento de possíveis casos dentro daquele local uma vez que a pessoa possivelmente infectada esteve lá notificar as autoridades sanitárias os casos suspeitos de infecção e sintomas relacionados a covid isso aí é por parte da própria instituição manter livre de registro de ocorrências com todos os contatos das visitas e termos de responsabilidade assinados pelos visitantes então a gente vê que além dos termos né das declarações que serão assinadas pelos visitantes também vai existir um livrozinho aquele tipo de livro livro ata né onde ficaram registrados todos aqueles que passaram pela instituição como visitantes a realização das visitas é todo aquele que desejar realizar uma visita numa ILPI numa instituição de longa permanência para idosos deve receber orientações antes que essa visita aconteça sobre as medidas de segurança a serem adotadas e mais uma vez eu vou dizer parece redundante né parece que todo mundo já sabe o que precisa fazer mas que é algo que precisa ser permanentemente lembrado a gente vai sempre falar sobre isso a educação em saúde né controlar a duração da visita não ultrapassando meia hora por pessoa exceto para aqueles idosos em estado terminal ou em condições especiais de condições de risco à saúde a critério médico e ou equipe de saúde né que fará essa avaliação intercalar as visitas com período mínimo de uma hora entre os visitantes para que haja a devida desinfecção do ambiente certo por mais que todos os cuidados sejam seguidos ainda assim é necessário fazer uma desinfecção do ambiente independente de de existência de sintomas entre as pessoas que estiveram no ambiente utilizar a máscara com a viseira acrílica aquela face shield por parte do idoso uso pessoal intransferível como foi solicitado em reunião anterior também a Secretaria da Saúde do Estado disponibilizou três máscaras dessas em acrílico por idoso para as instituições de longa permanência aqui no Estado do Ceará e a mesma deve ser higienizada após cada uso restringir o acesso do visitante ao local da visita então ele não vai ficar transitando pela instituição ele vai ser direcionado ao local determinado previamente determinado para a visita disponibilizar álcool em gel e orientação para a higiene das mãos com água e sabão líquido ou preparação alcoólica a 70% durante e após a visita na verdade é antes porque é a lavagem das mãos durante e após a visita e em que situações indica-se a suspensão de visitas em caso do aumento do índice de transmissão então quando sabe-se que a situação epidemiológica tomou uma proporção como aconteceu no primeiro semestre do ano de 2020 né onde nós tivemos decretos determinando fechamentos de alguns locais restrição de funcionamento de outros locais mediante confirmação de pessoa idosa com diagnóstico de covid e suspeita também além de suspensas às visitas não será permitido o ingresso de novos residentes uma vez identificado um caso suspeito barra confirmado em determinada instituição ficam suspensas às visitas e o ingresso de novos idosos naquela instituição a fiscalização das instituições de longa permanência ficará a cargo das equipes de fiscalização da vigilância sanitária municipal e estadual ou equipes que sejam designadas pelos gestores de saúde locais e sobre a admissão e ingresso de novos idosos o idoso ele deve ser submeter a pessoa idosa a uma avaliação de saúde então como se procede com o visitante o novo idoso o idoso que pretende ser institucionalizado ele vai passar por uma avaliação de saúde e esse ingresso esse novo ingresso vai acontecer desde que ele não apresente sinais da doença e que não tenha também história de contato com pessoas suspeitas com suspeita da doença ou com confirmação em caso de ele ter nas últimas duas semanas essa história de contato ele deve respeitar aquele período de isolamento que é orientado de 14 dias para que seja feita uma nova avaliação e que seja possível o ingresso dele na instituição a instituição realizar testagem o rastreamento laboratorial nas ILPIs deve ser disponibilizado para todos os idosos no ato da admissão que devem ser testados com o teste ouro nós sabemos que é o PCR aquele que a gente vulgarmente conhece como o teste do SUAB o do cotonete porque ele isola o vírus né informar as autoridades sanitárias os resultados dos testes positivos negativos ou inconclusivos para que a gente porque a gente já faz esse monitoramento a gente já tem a gente recebe das superintendências das regiões de saúde do estado a gente já tem uma devolutiva em relação a casos suspeitos ou confirmados ocorridos nas instituições de longa permanência do estado aqui são os anexos os anexos nós fizemos como como fonte de informação de histórico né daquelas pessoas que que vão estar visitando né a ILPI juntamente àquele idoso então o anexo é um questionário para agendamento de visita onde ele vai fornecer os dados dele e vai haver algumas perguntas sobre sobre alguns sintomas sobre um histórico mesmo de sintomas que ele vem sentindo ou se ele já sentiu durante os últimos 14 dias o anexo 2 é a questão é se ele sentiu depois ele vai ter que informar aí a gente fez um uma elaboração dos sintomas que ele que ele possa estar sentindo justamente para controle e vale ressaltar que tanto a informação vem do 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 visitante para ILPI como a ILPI também deve fornecer essa informação para o visitante de repente aquele idoso também sentiu algum sintoma ela também tem que entrar em contato com aqueles visitantes para poder estar checando qualquer tipo de alteração ou comunicando sobre a existência daqueles sintomas o anexo 3 é o termo de responsabilidade onde a gente orienta que ele seja assinado assim que o visitante chega na instituição porque ele vai ser orientado como é que ele vai proceder o que é que como ele vai ter que se se comportar então ele está ciente dessas orientações se ele está de acordo ou não para realizar essa visita aí ele assina no termo de responsabilidade bem como também ressaltando que a gente sempre diz ele tem que ser muito fiel sobre a história dos sintomas por isso o termo de responsabilidade porque não é só o desejo de querer estar junto àquele idoso de querer ver de querer estar próximo um contato mesmo que não seja formal aquele contato de pele mas só visual mas a gente reforça por isso a responsabilidade do termo de que aquele idoso ele é frágil ele é sensível então assim por mais que eu ansei aquele desejo de estar ali próximo mas a gente tem que ter uma responsabilidade quanto à saúde que é bem delicada daquela pessoa que vive nas ILPIs e o outro anexo é um formulário que quando a pessoa diz que sente qualquer tipo de sintoma ela vai ficar sendo monitorada as pessoas da ILPI vai ficar entrando em contato e vai orientar que esse visitante procure a unidade básica de saúde ou um atendimento médico para que seja descartado ou confirmado qualquer tipo de covid da doença a gente finaliza agora a nossa apresentação a gente agradece o espaço desculpando qualquer coisa né e a gente deixa o espaço aberto para um debate para qualquer tipo de dúvida Obrigado doutoras Priscila e Ana Beatriz muito importante a apresentação de vocês fica muito claro né que nós temos todos ILPIs dos residenciais né os familiares os funcionários né todos os colaboradores ou seja todas as pessoas ao redor das ILPIs tem um dever de cuidado e fica muito claro que esse cuidado ele antecede a visita esse cuidado ele se dá durante a visita esse cuidado permanece após a visita né então eu eu queria logo passar a palavra a doutor eu agradeço a apresentação ficou ótimo né vamos vamos debater aqui caso as gestores outras familiares tenham qualquer dúvida eu agradeço né a apresentação de vocês eu gostaria de agora ouvir a palavra do professor doutor patrícia alexander que é professor da universidade da medicina de potocatú da unesp bom dia doutor seja bem-vindo bom dia muito obrigado estou iniciando aqui o compartilhamento da tela vamos agora só para confirmar que ela apareça perfeito jóia bom eu vou fui extremamente beneficiado pela apresentação da Priscila e da Ana Beatriz então eu vou em alguns slides passar um pouco mais rapidamente exatamente para que a gente se detenha posteriormente na discussão da portaria que eu acho que é muito mais relevante do que ficar revisando dados que às vezes a gente já tem informação já tem acesso o número de instituições longa permanência no Brasil é de fato um número até hoje não conhecido nós temos uma estimativa de que sejamos em aproximadamente 5 mil residenciais que abrigam aproximadamente 300 mil residentes aqui no estado de São Paulo a gente tem um número bastante grande de instituições a gente vai ver no diapositivo mais para frente e nós sabemos que boa parte dessas instituições são de fato filantrópicas nós temos um número cada vez menor de instituições que são públicas no país os idosos que residem em ambientes de longa permanência tem de fato como já foi comentado maior vulnerabilidade tanto pela imunossenescência pela diminuição da proteção da imunidade em função do avançar da idade eles com frequência desenvolvem uma síndrome que a gente chama de fragilidade que é uma redução da habilidade do organismo responder de modo adequado a pequenos insultos como um resfriado comum e de fato um modo muito mais grave a insultos mais significativos como a infecção pelo coronavírus eles com frequência são portadores de comorbidades em estágios avançados quadros demenciais avançados sequelas de acidentes vasculares cerebrais ou quadros de degeneração do aparelho ósseo mil articular então a gente sabe que essas comorbidades podem de fato também aumentar a vulnerabilidade dessas pessoas em função dessas necessidades para o desenvolvimento das atividades do dia a dia é frequente que boa parte dos residentes precisem do auxílio de cuidadores ou seja é improvável e impossível a gente acreditar que essas pessoas vivendo no residencial vão conseguir às vezes permanecer sozinhas em isolamento dentro de ambientes casuais vão demandar de fato o auxílio de cuidadores e de outros profissionais para alimentação para higiene e de fato elas passam a maior parte do seu tempo em ambientes com outras pessoas que são igualmente vulneráveis nós sabemos que com frequência os pacientes idosos particularmente os notagenários nonagenários em função da imunossinescência tem quadros atípicos os sintomas iniciais da infecção pelo coronavírus podem não ser sintomas respiratórios podem ser um quadro de confusão mental quadro de diarreia a modificação do estado de vigília ou seja a pessoa ficar mais do que o habitual ou passar a ficar excessivamente agitada um motivo claro e de fato há uma série de estudos confirmando a frequência com que residentes de instituições de longa permanência podem ser positivos na testagem laboratorial e ainda assim assintomáticos por todo esse perfil e particularmente pela condição das instituições de longa permanência no Brasil que são instituições de assistência social elas não são reconhecidas como instituições de saúde então existe toda uma dificuldade que se relaciona a essa condição não há uma obrigatoriedade de que todas as instituições tenham equipes de saúde digamos que num número mínimo ou seja muitas vezes a gente vai ter uma equipe bastante restrita não só pelo efeito da pandemia como também pela necessidade de remanejamento da atenção quando por exemplo há um residente que precise ficar em isolamento seja por ser um residente novo seja por ser um residente atual que esteja com sintomas então há de fato uma sobrecarga tanto das atividades que geralmente já seriam desenvolvidas quanto pelas demandas que às vezes a gente pode acabar imputando ao residencial pela necessidade por exemplo de estar abrindo a possibilidade de visitas nós temos mortalidades por covid em instituições com incidências com frequências extremamente distintas em diversos países enquanto no Canadá a gente teve particularmente 85% dos óbitos dos residentes das pessoas acontecendo em residentes de instituições longa permanência no Brasil a gente teve taxas extremamente menores não há ainda uma definição clara do que seja o motivo real dessa mortalidade mais reduzida esse é um quadro que nós produzimos com dados que são exatamente informados pelos ministérios públicos estaduais essa é uma grande dificuldade que o país tem eu acredito que até o momento o único estado a única unidade federativa que publica nos seus boletins epidemiológicos a incidência de novos casos e a mortalidade por covid em instituições tanto de longa permanência quanto nas unidades prisionais é o estado do Rio Grande do Sul ou seja nos seus boletins epidemiológicos eles não só divulgam o quantitativo de casos novos a taxa de letalidade no estado mas particularmente eles dão informações sobre a população vulnerável e isso acho que não só é louvável mas deveria ser um exemplo para as demais unidades federativas a gente tem discutido isso aqui no estado de São Paulo porque a informação ela é feita de um modo cruzado ou seja se cruza o cadastro que as instituições têm no CNAE para que se possa fazer esses dados não são dados 100% fidedignos a gente sabe do quantitativo grande de unidades de longa permanência que não são registradas isso dificultaria obviamente identificá-las mas é importante que a gente perceba que mesmo quando a gente não conseguiu dados de todos os ministérios públicos estaduais o quantitativo de óbitos mesmo com números menores ele permanece um quantitativo que progressivamente vem aumentando desde quando a gente começou essa coleta no mês de maio até o último dado feito no mês de outubro então quando a gente compara o percentual de óbitos dos residentes em instituições com a população total nós temos no país aproximadamente 1,4% dos óbitos por Covid acontecendo em residentes de longa permanência enquanto a gente viu que em outros lugares como no Canadá como na França houveram percentuais extremamente mais aumentados uma possível causa isso não é ainda suficientemente suportado pela pela literatura é de que houve de fato uma recomendação bastante precoce para a suspensão das visitas nas instituições de longa permanência houve um estímulo bastante grande e eu fico extremamente satisfeito com essa informação de que não só há disponibilização de máscaras como de face shields para os idosos no estado do Ceará a gente não vê isso com frequência nas demais unidades da federação a frente tem desenvolvido um trabalho bastante importante de auxiliar os gestores tanto no reconhecimento quanto na gestão de casos dentro das unidades de longa permanência nós fizemos uma investigação com os gestores em unidades hispano-americanas na verdade esses são dados de países latino-americanos sem incluir o Brasil o que daqui é interessante é que de fato aproximadamente 9% dos gestores confirmam que tem dificuldades tanto para comprar quanto para manter os seus estoques de equipamentos de proteção em alguns estados a gente não tem essa disponibilidade de que haja recursos públicos para aquisição desses dispositivos apesar de que boa parte das unidades sejam filantrópicas isso não quer dizer que elas sejam unidades que tenham lucro na verdade mais de 80% são unidades filantrópicas e mesmo as particulares que tem uma dificuldade extremamente grande em conseguir manter a sua gestão financeira com o aumento dos insumos de fato tanto em países hispano-americanos como no Brasil nós vamos ver uma informação bastante semelhante há realmente dificuldade para comprar material de limpeza por exemplo para conseguir fazer higienizações frequentes em alguns ambientes e mais de 40% também não tinha esses são dados que a gente coletou até junho ainda tido a possibilidade de criar planejamentos estratégicos para conseguir lidar com a mitigação da pandemia em suas unidades esses aqui são dados brasileiros que a gente coletou com 368 gestores de residenciais no Brasil uma população estimada de quase 12 mil idosos assistidos por essas instituições 45% delas independente de como elas são financeiramente sustentadas declararam que não vinham recebendo subsídios externos nem na parte de financiamento para adquirir por exemplo os equipamentos de proteção individual e também para dar treinamentos para os seus funcionários que com frequência também podem acabar adquirindo a infecção 64% dos gestores entrevistados informou que as unidades dispunham de espaço de infraestrutura para poder acomodar casos suspeitos mas não havia sido nesse nosso inquérito perguntado se eles teriam por exemplo um espaço específico para acolher visitantes cujo status de estarem ou não infectados precisaria seguir um fluxo interessante porque se de fato a gente recebe um paciente um visitante faz as perguntas como foi comentado na apresentação mas ele possa ter um quadro ainda em fase inicial ou que não seja sintomático dentro do ambiente da instituição longa permanência para poder chegar nesse ambiente onde vai ser passadas as orientações por um funcionário da longa permanência a gente expõe tanto o staff quanto os residentes a um risco há de fato recomendações de alguns de algumas sociedades científicas e do departamento de governo de alguns países pela manutenção da suspensão de visitas enquanto outros particularmente a iniciativa da Holanda e do Reino Unido em relação a flexibilização esse guia do Reino Unido foi publicado agora nessa última semana é um guia extremamente interessante e que para nossa satisfação muitos dos pontos que foram abordados na portaria de fato estão contemplados por esse guia também a diferença bastante significativa tanto na Holanda quanto no Reino Unido é que há a disponibilização de testes os testes colorimétricos os testes rápidos e que os visitantes são obrigados a realizarem antes do ingresso na instituição nós sabemos a dificuldade financeira que de fato isso acarreta você poder disponibilizar teste toda vez que houver a intenção de visitas e esse guia britânico particularmente recomenda que possam haver pelo menos um ou se necessário dois visitantes diferentes em dias diferentes mas que estejam sempre esses dois mas que toda vez que eles vierem no máximo recomendado de duas visitas por semana eles vão precisar ser novamente testados e a gente não tem essa disponibilização de testes mesmo os testes rápidos em quantidade suficiente a suspensão das visitas de fato produz o contágio a gente sabe que a probabilidade de infecção para quem fica restrito em uma unidade vai ser maior quanto mais pessoas circulem mas de fato manter a suspensão traz um sofrimento emocional tanto para a equipe quanto para o idoso quanto para a família acho que as questões que foram pontuadas em relação às visitas para as pessoas em situação de fim de vida elas são presentes e permeiam todos os guias tanto os que flexibilizam quanto os que recomendo a suspensão da visita a gente sabe que o impacto do isolamento social é extremamente significativo particularmente nas pessoas que têm um declínio cognitivo esses são dados de estudos feitos com população na Itália então há um impacto extremamente significativo muitas vezes a família não só visita mas ajuda a prover o cuidado a esses idosos essas premissas que foram comentadas de que as recomendações sanitárias local regionais sejam respeitadas a definição de flexibilização ou não é fundamental que haja também a avaliação de como residentes e familiares percebem a importância da visita eu acho que a gente nunca pode ser extremamente radical quando há de fato surtos as visitas têm que ser suspensas mas o motivo da suspensão deve de fato ser informado tanto a residentes quanto a familiares como já foi comentado também o padrão ouro deveria permanecer sendo a visita virtual mas a gente sabe que a visita é essencial ela é de fato importante aqui eu vou agora terminando pontuando alguns dos pontos que eu acho extremamente positivos da portaria alguns pontos que a gente pode estar discutindo aqui no estado de São Paulo vigorou durante algum tempo enquanto estava o estado com boa parte dele em situação de risco epidemiológico aqui definido como laranja ou até um parte vermelho o estado voltou a passar a ficar durante o mês de outubro com boa parte do estado em amarelo ou laranja mas aqui a obrigatoriedade da utilização de máscaras em espaços públicos e privados enquanto perdurou essa situação ela era apesar de recomendada pouco fiscalizada essa é uma questão que eu não sei como tem funcionado no estado do Ceará como eu comentei achei extremamente interessante o respeito aos critérios epidemiológicos locais isso é sim necessário e obrigatório concordo que deva sim haver um agendamento prévio respeitando as condições de infraestrutura de cada unidade de longa permanência a gente como eu comentava de fato às vezes não tem um espaço que havia sido inicialmente pensado para estar acolhendo visitantes fazendo inquérito passando as informações se de fato esse passa a ser um ambiente onde pessoas potencialmente portadoras circulam ele vai ter que ter um período como foi comentado onde ele precisa ser higienizado eu acho que os termos são extremamente importantes para que de fato haja esse comprometimento isso talvez não tenha uma questão jurídica de punição caso as pessoas mintam mas já é um termo que ajuda particularmente no rastreio caso haja um insulto ou caso haja identificação de casos confirmados ou suspeitos realmente como foi comentado medir apenas a temperatura é uma coisa que é interessante eu acho que é vantajoso mas de fato para pensar em flexibilização eu acho que eu não tenho uma definição clara se isso seria suficiente sempre que possível tanto o OMS quanto esses consensos que eu comentava holandeses e britânicos recomendam que o padrão deveria ser a disponibilização de testagem e aí o problema é o quantitativo de testes para permitir que todo visitante faça o teste toda vez que ele venha fazer visita e por isso da necessidade dos cronogramas as equipes das instituições de fato já estão reduzidas então é interessante discutir com as instituições a questão de como a gente vai ter funcionários quase com dedicação exclusiva para fazer a higienização dessa sala de acolhimento dos visitantes a supervisão das visitas e o acompanhamento particularmente dos residentes que tenham declínio cognitivo ou dificuldades físicas que vão depender do auxílio de terceiros para sua mobilização até esse ponto onde a visita vai ocorrer essa definição dos ambientes é de fato interessante que ela não seja nos quartos porque provavelmente para chegar nos quartos a menos que seja um quadro de paliação vai haver a circulação de pessoas com o risco de estarem contaminadas pelo ambiente onde equipe e outros residentes vulneráveis vão habitar mas esse espaço ele de fato tem um fluxo que seja sempre de entrada por um ponto e saída por outro a gente não sabe se as residências têm esse espaço prontamente disponível a questão da acessibilidade ou seja não adianta ser um espaço que tenha as outras condições mas não permita com que cadeirantes pessoas com dificuldade de mobilidade não consigam acessar esse espaço sejam eles residentes ou visitantes de fato as visitas curtas elas são recomendadas sempre que possível sem contato físico mesmo quando os testes são negativos há uma recomendação de que se evite ao máximo a possibilidade do contato físico preferencialmente que seja sempre a mesma pessoa a acera visitante um consenso britânico recomenda que seja no máximo duas toda essa higienização como foi já apresentada essa parte aqui já foi respondida e acho extremamente louvável que o Estado do Ceará tenha tido essa possibilidade de disponibilizar para cada residente pelo menos três e eu acho que talvez o ponto mais importante é como hoje está o planejamento das autoridades sanitárias do Estado para a gestão de surtos porque caso realmente a fertilização ocorra e haja um surto em um residencial como é atualmente o planejamento para a gestão desses surtos em residenciais eu acho que são essas as questões que a gente tinha para comentar para que possamos agora de fato conversar mais acho que eu consegui me manter dentro do tempo acredito que a gente possa discutir melhor agora vamos ver como é que eu interrompo o compartilhamento acho que é aqui acho que é só eu fechar aqui acho que daí ele já interrompe o compartilhamento professor Patrick Alexandre Patrick eu agradeço realmente a sua exposição foi bastante clara trouxe informações muito valiosas a partir da perspectiva mundial da realidade de outros países trazendo para a realidade brasileira a partir também da sua realidade no estado de São Paulo e eu fico feliz de ouvir elogios seus elogios em torno da normatização aqui do estado do estado do Ceará e perceber que nós estamos no caminho certo queria dizer que desde o início desse processo do Ministério Público nós formamos um GT você tem a participação do Ministério Público que trabalhamos em parceria com a Secretaria de Saúde nós temos o doutor Enés aí no nosso carro Cidadania Enés Romero doutor que estiveram à frente desse trabalho e com formulários e informando todas as situações todas as ocorrências todas as LPIs semanalmente nós temos esses dados no nosso site Ministério Público nós temos em Fortaleza 22 LPIs com 690 idosos nós temos 59 LPIs no total do estado nós tivemos nesse período 68 óbitos aproximadamente e sendo 52 desses óbitos aqui em Fortaleza né eu também acho interessante essa pontuação que o professor fez sobre o número realmente é um percentual reduzido né de óbitos em LPIs no Brasil eu eu acho interessante né eu concordo que realmente acho que nós saímos na frente no sentido de realmente controlar melhor né tanto a visitação como o ingresso de novos residentes eu gostei muito da sugestão e talvez seria interessante ouvir a Priscila e a Priscila e a Ana Beatriz sobre a inclusão eu li o último boletim epidemiológico e não vi essa informação sobre óbitos de grupos vulneráveis como por exemplo residentes em LPIs e presídios eu acho que seria interessante né nós tentarmos ter nesse boletim epidemiológico essa informação obrigado professor e agora né eu coloco aberta aqui a palavra para que os gestores né outros atores caso tenham alguma pergunta alguma dúvida e sempre realmente não é fácil eu acho que o dilema dessa normatização e ficou claro isso também na palavra do professor Patrick é o dilema de se conciliar segurança com a visitação né eu acho que esse é o grande desafio né realmente como o professor falou se nós não poderemos para os idosos sofrimentos que na verdade podem resultar em agravamento da condição de saúde geral né dos idosos mas é importantíssimo né perceber a análise a importância dos dados epidemiológicos para que realmente só possamos fazer a suspensão essas suspensões e situações realmente necessárias queria passar aqui a pergunta do professor Patrick uma pergunta que eu havia anotado aqui para refletir eu acho que é extremamente interessante pela proximidade que a gente tem agora das festas é é muito frequente que a família nessa época de festas pelo menos em anos anteriores convide o idoso a vir passar o final de semana em casa passar as férias em casa enfim pelo menos as festas na verdade para que depois eles regressem novamente à instituição essa é uma situação que me preocupa muito esses idosos que vão sair do residencial onde teoricamente eles estão é num ambiente que o vírus circularia menos mas vão para suas respectivas residências quando eles retornam à instituição eles são tratados ou eu acredito isso é uma coisa que é interessante a gente discutir eles ao regressarem mesmo que tenham ficado dois dias por exemplo do Natal eles vão ser testados com PCR como se fosse um idoso que está ingressando porque eles vão estar numa situação de risco que eu a princípio e a frente também percebe que esse momento de sair para as festas e voltar se não houver a testagem e aí eu acho que medir temperatura não vai ser suficiente talvez para as visitas possa ser mas eu acho que quando o idoso sai passa um dois dias um final de semana uma festa em casa e volta talvez a gente deva considerá-lo como um idoso ingressante ou seja tem que fazer o PCR e provavelmente passar 14 dias em isolamento porque a gente não vai ter esse controle isso é uma coisa que particularmente me preocupa eu tinha feito um slide mas não apareceu mas eu achei que a gente deveria discutir porque é uma coisa que traz um receio nesse período agora de fim de ano professor a sua a sua preocupação é a nossa eu acho que extremamente oportuna eu acho que interessante nós temos aqui várias LPIs nós temos acesso eu acho que nós devemos inclusive montar uma estratégia para para essa questão das festividades de final de ano dessas possíveis saídas para visita ou visita nas LPIs acho que seria interessante nós nosso GT a secretaria nós pensarmos essa questão colocada pelo professor Alexandre eu acho que realmente pode ser um ponto muito vulnerável na questão da segurança sanitária desses idosos eu queria até ouvir aqui já a Priscila a Priscila ou a Beatriz o que é que seria interessante nós pensarmos isso nós conversarmos com a não sei vermos aqui o que é que nós podemos fazer para realmente atravessar esse período de segurança é verdade doutor Alexandre é essa saída no período natalino que é comum né como foi dito pelo doutor Patrick ela foi comum foi frequente nos anos anteriores e ela pode acontecer novamente e a gente também acredita que é importante assim como seria um novo ingresso como foi dito também né a saída do idoso para passar um, dois dias esse período de festas em casa de familiares e o retorno à instituição ele iria expor os demais moradores institucionalizados né assim como os profissionais então a gente acha sim relevante essa testagem e podemos ver a possibilidade da disponibilização do teste nesses casos comprovadamente após a saída comprovada desse idoso ao reingressar o desejo de reingressar que ele seja submetido ao teste o PCR no caso né então nós podemos ver e dar um retorno para vocês tá então doutor eu posso colocar como nos encaminhamentos dessa videoconferência a que a senhora as senhoras ficarão de ver essa possibilidade concreta né e caso realmente seja possível eu acredito que vai ser porque o estado do Ceará eu devo reconhecer tem feito um esforço bastante louvável garantia o direito fundamental à saúde para todos os nossos idosos então nós podemos fazer colocar isso já em caminhamento da nossa experiência né saiu para visita o reingresso né vai acontecer mediante essas essas cautelas com a realização inclusive do teste do PCR posso colocar isso já como encaminhamento nós veremos a possibilidade né da execução disso e posteriormente nós publicaremos em um ofício conjunto MP promotoria e CESA essa 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 resolução ou essa prevenção certo tudo bem algumas pessoas estão perguntando que se com a edição da portaria já se pode fazer novas admissões e visita o momento o momento epidemiológico atual isso é permitido não é isso doutora isso cumprindo tudo aquilo que está dentro da portaria sim ótimo isso mais mais alguma dúvida o momento é muito oportuno e aqui nós temos duas técnicas da secretaria de saúde temos o professor Pati que eu acho que é interessante né caso vocês tenham dúvida por favor coloquem o momento de esclarecimento é esse nós vimos que durante a pandemia né um grande aliado para se enfrentar essa situação pandêmica é a informação a informação científica a informação técnica então este é o momento de esclarecimento bom dia a todos vocês estão me ouvindo bom dia sim me chamo Daniele Novaes eu sou de uma ILPI chamada Terça da Serra nós iniciamos as nossas atividades apenas há três meses em Fortaleza e hoje a nossa ocupação é de 13 hóspedes que moram conosco é uma instituição pequena porém a gente já recebeu algumas consultas de familiares se seria possível a a saída do idoso apenas para a ceia de Natal junto com a família na nossa visão seria um risco de contaminação dele e dos demais porque foi mencionado há pouco que poderia ser estudada a possibilidade de disponibilizar um teste para aqueles que passam um dia ou dois fora da casa mas uma noite ele corre o mesmo risco de se contaminar o teste após uma saída rápida não seria um teste conclusivo então nesse caso fica mantida a proibição de saída se me permitem eu acredito que de fato qualquer saída não só uma saída de um dois dias mas inclusive uma saída realmente para a ceia exato ela não deveria no retorno ser feito só o PCR porque o PCR se ela saiu só para sair e voltou o PCR tem um tempo a partir do qual o resultado dele de fato é confiável não dá para sair e voltar e fazer no mesmo dia o PCR então essa pessoa ao retornar vai precisar ficar em isolamento o PCR ele é mais sensível a partir de 48 a 72 horas depois do início dos sintomas então se essa pessoa saiu e voltou de fato o risco já está aumentado ela já deveria ficar isolada até a possibilidade de realização do PCR porque o que acontece é que o vírus ele pode ser adquirido e ter um período de até que ele de fato possa causar doença que não é imediato a pessoa pode ter contato hoje só começar a ter manifestação de sintomas daqui a 7 ou 10 dias o período de incubação da infecção ele é mais demorado então se saiu só para a ceia só para ir no shopping ou para passar um período maior ele já precisaria de fato voltar como se fosse um idoso que está ingressando ou seja vai ter que permanecer isolado por 14 dias vai coletar o PCR no momento adequado não imediatamente já no ingresso porque é provável que esse resultado imediato após ter saído só para a ceia por exemplo vai vir negativo e isso não queira dizer que ele esteja sem a possibilidade de estar incubando o vírus ok esse também era o nosso entendimento mas ficou mais esclarecido agora obrigado só para enfatizar o que o doutor Patrick falou que é assim como é orientado em relação a novos ingressos uma vez que o da instituição para reingressar precisam ser tomadas todas aquelas medidas que estão expostas na portaria como ingresso de novos de novos idosos é verdade inclusive acho que a portaria fala da questão até mesmo da saída para os exames ou seja também tem que se verificar esses mesmos cuidados independente de qual seja a finalidade da saída exato mas eu acredito que essa colocação essa questão das festividades porque é um momento realmente que essa possibilidade de saída ou seja não temos que tratar essa possibilidade é claro que pode haver essa possibilidade de saída de visitação mas desde que se cumpra todos esses cuidados falados pelo professor Patrick e pela Priscila mais alguma pergunta? Posso fazer doutor Alexandre? Pois não querida Simone? Sim Pois não Simone bom dia seja bem vinda nossa companheira de palmas tocantins pois não peço desculpas por não poder abrir a câmera porque estou usando meu notebook e ele caiu a câmera e está com problema muitíssimo obrigada doutor Alexandre Alcântara em nome do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa de Palmas pelo convite a minha pergunta é para o doutor Alexandre infelizmente nós tivemos casos de reinfecção desculpa de surtos de covid há uns dois três meses atrás e algumas instituições de longa permanência aqui de Palmas estado tocantins eu gostaria de saber sobre essa possibilidade de reinfecção considerando que essa semana foi constatado um caso de reinfecção inclusive no Nordeste essa é a minha pergunta porque nos preocupa essa situação eu até coloquei aqui no chat que a SEMS eu soube há pouco já voltou a testar as LPIs essa semana a SEMS é a Secretaria Municipal de Saúde aqui do município e o Ministério Público aqui também está muito atuante fazendo as visitas virtuais aí ele não pode participar porque está de férias mas eu quero também deixar agradecimento para o Rodrigo Grice Nunes que é o promotor daqui muito obrigada obrigado pela pergunta Simone de fato até alguns meses atrás ainda se questionava se haveria de fato uma reinfecção ou seja se uma mesma pessoa poderia ter dois quadros distintos de infecção pelo SARS-CoV pelo coronavírus a gente tem uma documentação cada vez mais frequente de casos inclusive aqui no Brasil de pessoas que tiveram a infecção mais do que uma vez isso não é frequente isso é de fato ou incomum o que a gente sabe é que as pessoas residentes em instituições de longa duração de longa permanência são de fato mais frágeis e tem imunosenescência ou seja a capacidade delas de produzir anticorpos após expostas a uma infecção ela é menor a gente vê isso por exemplo nas taxas de soroconversão para a proteção contra a influência por exemplo então quando a gente compara grupos de idosos robustos que não são frágeis que não vivem em instituições que foram vacinados para influência para a gripe sazonal e compara com os idosos residentes a taxa de cobertura da vacina não a taxa de que a gente aplica mas que de fato a vacina foi eficaz a proteção ela é menor nos residentes e instituições porque de fato há uma imunosenescência que inclusive dificulta a formação de anticorpos mesmo quando a vacina para o coronavírus estiver disponível a gente não tem ainda uma definição clara de se a vacina vai conseguir ter a proteção que se propagandeia por enquanto de efetividade de até 90 95 97% nessa população residente em longa instituição porque a gente sabe que a cobertura que eles têm para as vacinas de surtos e de enfermidades infecciosas respiratórias anteriormente como H1N1 como influência sazonal já é de fato menor do que na população de idosos não residentes então é bastante provável que mesmo com a vacinação e esse é um outro ponto eu entendo que os idosos residentes deveriam ser grupo prioritário ou seja eles deveriam estar incluídos no Ministério da Segurança fossem grupos prioritários a serem vacinados mas eu de fato não tenho como dar essa certeza que essas vão ser pessoas que vão conseguir com as doses testadas atualmente produzirem anticorpos suficientes para evitar uma infecção se nunca tiveram e os quadros de reinfecção apesar de incomuns eles não podem ser descartados então é interessante que de fato mesmo que a pessoa já tenha tido caso os sintomas sejam sugestivos se considere outras condições mas que se pesquise de fato com o vídeo porque realmente há registros de pessoas que tiveram mais de um episódio e os idosos de longa permanência são pessoas que têm essa chance maior quando comparadas com adultos e idosos que vivem na comunidade Muito obrigado doutor Essa consideração do professor Patrick ela é muito importante porque nós percebemos que mesmo com a possibilidade de vacinação nós devemos continuar mesmo que haja a vacinação desse grupo como grupo vulnerável nós devemos continuar mantendo essas regras essas regras de cuidado porque como foi falado como foi explicado pelo professor Patrick nós não temos ainda certeza que mesmo com a vacinação como é que vai se dar esse processo o tempo de imunização dessas pessoas dado a sua particularidade a particularidade desse grupo Outro ponto doutora Priscila que eu gostaria de colocar como encaminhamento a possibilidade de se colocar nos boletins epidemiológicos eu gostaria que a senhora levasse essa sugestão do professor Patrick para a César do nosso caso aqui os idosos em LPIs e também seria interessante a gente saber a realidade dos presídios de Cearense acho interessante se colocar essas informações boletins epidemiológicos acho que seria interessante mais alguma pergunta nós estaremos em contato com a vigilância epidemiológica do estado para articular esse encaminhamento e sobre a questão da vacina que o senhor contou até os demais imunobiológicos já conhecidos e utilizados pela população nós sabemos que eles nenhum deles confere 100% de imunidade então os cuidados a prevenção continua sendo necessária mesmo após a disponibilização das vacinas para a população é muito bom doutora nós falarmos isso porque com a noticidade de vacinas e da vacinação parece que há uma falsa sensação de segurança que a partir de então na verdade há uma segurança 100% e nós sabemos que isso não existe então é importante a consideração eu pergunto mais alguém quer fazer perguntas às nossas colegas do César ou ao professor Patique bom dia eu gostaria só de de relatar um pouco da nossa experiência com os colegas pois não eu sou André Leone sou coordenador de uma instituição da casa de Dosslar Machins durante todo esse período a gente nunca teve nenhum caso positivo na instituição então assim devido a toda essa nossa preocupação a todo esse cuidado a gente preferiu entrar em contato com todos os familiares ter um contato com todos os familiares e informar orientar de que no momento o ideal seria esses idosos não saírem da instituição para irem para esse momento festivo com seus familiares e graças a Deus a gente teve êxito todos os familiares compreendeu entender o momento e é isso no momento nesse período nesse exatamente nesse momento de de fim de ano de Natal o ideal agora para nós é que eles fiquem na instituição devido a todo esse cuidado que a gente teve toda essa preocupação desse aumento que está tendo então no momento a gente preferiu ter esse feedback com os familiares e orientar de que o ideal seria isso bem Guilherme é muito muito bom seu depoimento e essa é a mensagem eu acho inclusive da frente nacional de fortalecimento das LPIs que ela tem uma campanha interessante nesse Natal eu quero ser presente ou seja nós temos que procurar realmente minimizar esses riscos procurar o auxílio da tecnologia para as videoconferências para a possibilidade desse contato virtual e esperar realmente que essa situação pandêmica melhore para que nós possamos ter o retorno da visitação segura parabéns pela iniciativa eu acredito que agora temos aqui a pergunta mas alguém acho que a dona alguém que está querendo doutora Lídia Maria a Lídia Maria Nascimento Silva pois não pois não Lídia fale eu acho que o seu microfone está desligado está me ouvindo? agora sim está me ouvindo? sim agora sim bem vindo doutor Alexandre pois não querida nós fizemos o nosso teste em junho mês de junho né e assim nós não fizemos mais aparentemente porque tudo é uma aparência né a gente não sabe realmente o que aconteceu a partir daí de junho então nós só temos sete idosas graças a Deus nós temos recebido poucas visitas muito poucas mas a gente tem feito chamada né de vídeo para conversar com a família agora no final do ano muitas delas nem querem ir entendeu e assim é a gente não sabe porque está aumentando o número mas aqui nós nós nos mantemos isolados nós não estamos nem recebendo idosos pelo menos até o final do ano nós não temos essa autorização de receber idosos e a proporção que eu estou falando com vocês eu estou passando assim para mostrar algumas das nossas idosas como elas estão né algumas cobrem a boca mas não cobre o nariz a gente tem que falar cobre o nariz porque realmente a máscara é um negócio meio complicado né aí a gente tem que dizer assim cobre o nariz cobre o nariz mas graças a Deus alguns estão nos quartos assistindo a televisão mas aparentemente a gente diz aparentemente que a gente não sabe até que até onde chegou a coisa que está se multiplicando mas eu queria assim saber com relação a isso a gente a última a última que a gente fez foi em junho foi em junho né então daqui de lá para cá graças a Deus aparentemente está tudo bem mas assim eu pergunto a Secretaria de Saúde nesse caso essa gente a gente fazendo essa solicitação eu acredito que nesse ano não sei se mas assim para o próximo ano né dá certo né se a gente quiser fazer uma nova nova exame com os idosos funcionários porque nós fizemos idosos funcionários graças a Deus não deu positivo para nenhum respondei Precisa Ana Beatriz Ana Beatriz sim também nós não vamos receber até o final do ano nós não vamos receber mais nenhum idoso viu até a segunda ordem é a gente a gente ficou feliz com esse a gente sabe que vocês já com tanto esmero né porque trabalham com a população vulnerável e isso é algo que a gente não pode afirmar agora porque nós não temos disponível para testagem em massa sem testagem em população assintomática tá então é algo que a gente precisa esperar aguardar as cenas dos próximos capítulos tá mas é algo a ser visto eu também queria destacar que nós tivemos agora no começo do mês a visita da doutora André do Porto Saúde Irmã Cília também ela se prontificou ela disse olha Lídia na hora que aparecer alguma coisa diferente alguma foto de ar seja o que for dos idosos pode levar para o posto que a gente também atende inclusive ela disse que qualquer hora qualquer instante que precisasse durante o dia Ritinha pede alguém para abrir ali aí ela pediu que na hora pede ali a menina para abrir ali na hora que precisasse a gente podia também falar mas ela já esteve aqui no começo do ela já esteve aqui no começo do mês é isso mesmo a orientação é essa se houver sintomas é buscar a unidade de saúde mais próxima da sua casa para que esteja feita a testagem eu sei então tá bom era essa minha dúvida viu obrigado obrigado Lídia muito boa seu depoimento é importante esse acompanhamento né pela realmente pelas unidades básicas de saúde é fundamental esse acompanhamento nesse momento e essas unidades estão fazendo esse acompanhamento é mais alguma pergunta eu eu posso eu queria esclarecer para quem teve problema de acesso eu peço desculpas quero informar que essa videoconferência ela ficará no nosso site um resumo do que foi discutido dos encaminhamentos eu queria resumir os encaminhamentos são básicos são praticamente dois que é vamos ter essa doutora 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 Ana Beatriz é nesse momento das festividades com essa possibilidade de se testar né os idosos que saírem para essa visita eu acredito que nós poderíamos pensar inclusive um comunicado da César para no sentido de restringir né de restringir essas saídas eu acredito que seria interessante dado as ponderações feitas pelo professor Patrick acho que seria interessante nós podemos até fazer um comunicado conjunto do ministro da promotoria com a César no sentido de se buscar uma restrição dado o momento epidemiológico de Fortaleza do estado do Ceará e que realmente se houver essa necessidade né se houver uma situação que o idoso realmente tenha que sair e se se cumpra todos esse protocolo de cuidados com o isolamento ao retorno e com a realização do teste do PCR e em segundo ponto seria a questão da incluir os boletins epidemiológicos né as informações com os grupos vulneráveis é isso então eu eu gostaria em nome do ministério público do estado do Ceará de agradecer né os palestrantes queria agradecer eu queria agradecer a presença da Priscila da Silva da Ana Beatriz Ferreira Pinheiro e do professor doutor Patrick Alexander né da Faculdade de Medicina de Portuguesa da Unesp agradecer de todos de todos os gestores né de todos os colegas de outros ministérios que aqui estiveram outros colegas promotores outros atores do centro é nossos conselhos principais do Conselho Estatual do Direito e outros atores interessados eu queria agradecer e vamos acompanhar esse período né de festividade e com certeza esperar que o próximo ano realmente seja melhor né que seja uma situação mais interessante mais saúde para todos nós eu agradeço a atenção de todos e vamos continuar né esse diálogo espero nós possamos fazer outros encontros obrigado professor Patrick Patrícia Ana Cristina que vocês quiserem falar para encerrar a nossa nossa live eu agradeço novamente o convite eu peço desculpa por ter saído a minha pequena está aqui vou dar uma olhada no curativo da pendicectomia dela que está vazando agora então vou cuidar dela um pouquinho mas eu agradeço muito peço desculpa por ter saído parabéns para ela nós agradecemos o convite e nos disponibilizamos né para continuar trabalhando em prol dessa população também muito obrigado um abraço bom dia bom dia bom dia a todos tchau 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 tchau